É hora da nossa cultura. Bom, e o quadro da nossa cultura de hoje a gente traz a Alessandra Monteiro. Ela apresenta o quadro no dia de hoje que todas as sextas tem personagens diferentes e a personagem que a gente aborda hoje é justamente a escritora Alessandra Monteiro. Querida, boa tarde. A gente é uma satisfação tê-la conosco mais uma vez aqui no programa. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. E é incrivelmente bom estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Olha, acabou de sair do forno o seu novo livro, que foi produzido por uma editora do Paraná, com o título Como Vivem as Flores. Como foi o processo de pensar e depois de passar para o papel, depois de preparar e hoje é uma realidade. O filho foi concebido, o seu livro, o Como Vivem as Flores. Gostaria que você falasse de todo o processo, desde o pensar até a obra sair do forno. Então, o processo, ele começou durante a pandemia, 2020, a auge da pandemia. A gente fica muito tempo em casa e eu já tinha muita poesia guardada, muita coisa guardada de muito tempo e decidi começar a organizar para lançar um livro por uma editora. Porque eu já tenho um livro independente com alguns amigos, que se chama Cactus de Outono, mas agora eu queria um livro só meu, com as minhas poesias e lançado por uma editora, para que tivesse um alcance maior. Então, em 2020, eu comecei a organizar as poesias que eu queria, selecionar o conteúdo e tudo mais. Em 2021, eu fui atrás das editoras. Então, mandar e-mail, mandar o livro, as ideias que eu estava pensando e ver o orçamento deles, até que eu cheguei na editora Viseu, que é a editora do Paraná, como você já mencionou, que tinha um custo-benefício bom, tinha um trabalho bom também, a qualidade deles. E aí, em conversa com eles, a gente decidiu produzir com eles mesmo. Da metade de 2021 em diante, foi todo o processo de produção, revisão do livro, construção de capa, revisa novamente e manda de novo, até que no final de 2021, em dezembro, o livro ficou pronto e já está aí. Você acha que, com a pandemia, as pessoas passaram a ler mais, justamente por estarem confinadas nas suas casas? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na pandemia, a gente só tinha duas opções. Ou você corria para um livro, ou você ia assistir alguma coisa. Corria para um livro vírgula, né? Corria para um livro, desde que, no trajeto até chegar o livro, você não encontrasse ninguém. Justamente. Então, assim, em 2019, eu consegui ler aproximadamente 40 livros. Mas eu trabalhava, eu fazia faculdade e me organizei e consegui ler essa quantidade. Já em 2020, a quantidade de leitura pulou de 40 para 90 livros. No final do ano, quando eu fui fazer a conta lá, eu li muita série de livros. Então, eu pegava um livro que tinha uma sequência de 5, 6 livros, justamente para terminar e já ter outra coisa. Não estava fazendo nada em casa. Se fosse para as notícias, isso era notícia ruim. Todo mundo morrendo e você ficava naquela paranoia. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Então, tanto os livros como os seriados, séries, eram forma das pessoas se entreterem em casa. Eu acredito, sim, que aumentou bastante a leitura durante a pandemia. Você é evangélica, né? Sim. A sua fé também aparece, de alguma forma, no seu trabalho, nas suas poesias ou não? Você mantém à parte? Eu tenho poesias mais relacionadas ao conteúdo cristão, mas elas são um trabalho à parte que eu pretendo desenvolver mais à frente. Agora, se você pegar o livro, Como Vivem as Flores, e você for ler, você não vai descobrir que a pessoa que escreveu, a autora, ela é cristã. A menos que você leia a minha biografia. Mas, o que eu acho incrível de Jesus é que, quando ele veio à Terra, ele andava com pessoas comuns e fazia coisas comuns. Então, ele estava envolto sempre com pescadores, com cobradores de impostos, pessoas que não tinham uma função tão grande e tão visível na sociedade. Mas é incrível que, a partir das vivências e das pequenas coisas que eles faziam, ele tirava conselhos e ensinamentos que, até hoje, nós que somos cristãos, levamos para a nossa vida. Então, no meu livro, ele tem muito poema falando contra a violência, principalmente contra a mulher, falando contra o racismo, trazendo isso, a questão de relacionamentos tóxicos, abusivos. Então, se Jesus veio à Terra, ajudou as pessoas, falou às pessoas sobre amarem uns aos outros, eu posso não colocar o nome dele aqui. Mas, os ensinamentos dele, de alguma forma, se é para ajudar o próximo, estão dentro. Então, está mais nessa linha. Fala aí onde as pessoas encontram esse teu livro, que é o livro físico, né? Hoje, a gente vê muitos trabalhos. Por exemplo, o artista, ele não grava hoje mais o CD, DVD. Hoje, o artista, ele grava o single, e aí ele disponibiliza nas plataformas. E, se você quiser adquirir, você vai ter que pagar por esse trabalho para baixar e você ter ali do seu playlist. Você chegou a pensar nisso, de fazer um livro virtual? Isso chegou a ser cogitado na sua cabeça? Sim, na verdade, o contrato que eu fiz com a editora era tanto do livro físico quanto do e-book. Então, está à venda tanto o livro físico, Como Vivem as Flores, no site da Amazon. Você pode comprar ele, como comprar o e-book no site da Amazon também e no site da editora Viseu. Só coloca a editora Viseu, chega lá, coloca o título do livro, Como Vivem as Flores, Alessandro Monteiro, e aí vai ter lá as opções de compra. Quanto você... Na verdade, você traz aí um apanhado, né? De vários poemas de sua autoria, que você escreveu esses poemas no período da pandemia. Como você poderia destacar, quantos poemas existem do seu livro? Tem cerca de 40 poemas. Nem todos foram escritos durante a pandemia, só alguns. Aqui alguns você tinha lá guardado já. Aí aproveitou, né? Isso. E eles são divididos em três partes. O começo, inclusive, tem a divisão no livro. Chama-se Doce, porque são poemas mais relacionados no sentido romântico, tanto do amor correspondido quanto do amor não correspondido, e sofrimentos e afins. Aí tem a segunda parte, que se chama Flores, que são poemas mais sobre as mulheres ou relacionados a elas. Tem até alguns que têm realmente o título de flor, que é falando sobre a força ou sobre alguma característica desse tipo. E tem a última parte, que é Protestos, que é onde, basicamente, eu falo contra o racismo, eu falo contra abuso psicológico, contra relacionamento tóxico, tudo isso. Todas as coisas que, às vezes, as pessoas querem gritar, de alguma forma, não faça isso, não seja assim, está nessa parte do livro. Fala um pouco da tua história como escritora, Alessandra. Você começou com quantos anos? Você tem cara de 12 anos. Você começou com quantos anos? Há quanto tempo já você está nessa jornada? Eu comecei com 14 anos. Então, eu tenho 20 e alguma coisa. Estou há uns 10 anos, mais ou menos, escrevendo. Comecei na escola. Então, eu escrevia, às vezes mostrava na sala, por incentivo dos professores também. E, durante a faculdade, eu fiz oficinas com escritores. Eu tive essa oportunidade, eu cursei letras. Então, a gente tinha muita oficina com escritor. E, a partir dessas oficinas, foi que eu comecei a criar a coragem de realmente mostrar. Publiquei um livro de forma independente com Marília Rodrigues e Neto Almeida, em 2019. Também é uma coletânea de poemas. Se chama Cactus de Outono. Agora, em final de 2021, saiu um poema meu, num livro aqui de Caruaru, numa antologia, que é, às vezes, a palavra do país de Caruaru. Eram poemas que ou se ambientassem aqui, ou textos que falassem daqui de Caruaru. E, agora, estou lançando o meu livro independente Como Vivem as Flores, pela editora Viseu. Vamos declamar? Vamos, com certeza. É, quer que você faria? Qual o apanhado que você traria nessa primeira declamação? Então, eu vou começar com o último livro, o último poema do livro. Ok, fica à vontade. Porque ele é um dos meus favoritos. Fala sobre a vida ser difícil, dura, mas, apesar disso, tem alguma coisa boa nela. Olha, nós estamos recebendo, hoje, no programa, a Alessandra Monteiro, poetisa Alessandra Monteiro, que acaba de lançar o seu novo livro, o livro Como Vivem as Flores. E esse poema consta lá no livro Como Vivem as Flores. Vamos ouvir. O título é Pode Ser Bom. E é claro que a vida é dura e dura pouco. E nem sempre tem porto. Só barquinhos cansados, navegando para os lados, bem longe de seus caminhos. E caminham pensando na passagem tão rápida e tão cara que nos tira da inércia e nos posiciona em outro lar. Sim, a vida é dura. E mistura sua dureza com as incertezas e uma pitada de franqueza para nos levar a terapias. E tudo bem a vida ser dura, porque ela é resistente, resiliente, mas também é rapadura. Eu costumo perguntar às pessoas que vêm aqui para o programa, Alessandra, de várias áreas da poesia, da música, qual a fonte de inspiração? E, claro, para você, você acaba pegando a contramão da maioria dos jovens de hoje que não querem saber de literatura, que, aliás, hoje estão muito ligadas na mídia digital. Mas aí, como foi que você se descobriu poetisa? E quem são as tuas fontes? Onde você vai tomar a fonte da poesia? Quem são as tuas fontes? Na verdade, as pessoas que te incentivaram a seguir essa carreira. Primeiramente, as pessoas que me incentivaram foram meus professores. Desde o Fundamental 2, quando teve um sarau na escola e uma professora me incentivou a escrever uma poesia que eu nunca tinha escrito. E aí eu fiz e o pessoal gostou. Ela te descobriu escritora. Justamente. E depois, no ensino médio, alguns colegas que continuaram comigo já sabiam disso, que eu escrevia e aí incentivaram mais ainda. Faculdade também, eu tive muitos professores, muitos mestres que me incentivaram. E por ser professora também, eu passo isso e incentivo aos meus alunos. Mas, como referência de escritor, eu tenho Vinícius de Moraes. Amo as poesias dele. Mário Quintana. Mais recente, agora, tem Rupi Kaur. E tem outras escritoras que estão mais nesse movimento. Principalmente o movimento feminista. Não que eu me encontre muito no movimento. Mas eu gosto da forma de escrita, a leveza de escrita, a linguagem. E acaba influenciando em muitas coisas que eu vou escrever. Porque eu acredito na escrita que faz com que as pessoas compreendam. Eu gosto, sim, de ler poesia e literatura clássica. Mas é uma outra linguagem. Nem todo mundo compreende essa linguagem. Então, quando eu vou escrever, a primeira coisa que eu penso é o que eu quero passar, como eu quero passar, e como eu vou escrever isso aqui. Quando as pessoas leem isso aqui, os jovens de hoje, os adultos de hoje... Qual o impacto que aquilo causará, né? Eles vão compreender, eles vão ter que buscar no dicionário a palavra que eu vou usar. Então, a linguagem simples, ela ajuda muito hoje em dia isso. Como os jovens estão muito ligados na internet, a gente tem que trazer alguma coisa. Não necessariamente usar todos os termos que se usam na internet. Também não sou tão a favor disso. Mas trazer algo que não seja tão complexo a ponto de que não seja entendível, mas que, ao mesmo tempo, seja algo simples, mas que faça refletir. Então, minhas poesias são assim. Alguns escritores se beneficiaram lá atrás com a Lei Rouanet. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Agora, no período da pandemia, foi instituída a Lei Aldir Blanc, e hoje a gente tem acompanhado vários artistas, inclusive aqui de Caruaru, que se beneficiaram com o incentivo de uma lei municipal que foi criada. Você teve alguma ajuda de algum organismo na feitura do seu livro? Não, foi completamente independente de organizações. Ou seja, bancou do próprio bolso. Isso. A pena, não é? É tanta gente boa que surge, mas que, infelizmente, incentivo por parte dos órgãos governamentais não existe, não é? Exatamente. Caruaru tem um celeiro muito grande de artistas, de escritores. Depois que o meu livro já estava saindo no lançamento, eu conheci uma moça que tinha acabado de lançar um livro pela mesma editora que eu, aqui de Caruaru, e eu só conheci ela porque a gente foi para a Bienal do Livro, em Recife, juntas, no mesmo grupo, na mesma excursão, e aí a gente comentando sobre livro, lançamento, e ela falou, olha, eu lancei um livro para a editora Viseu, e eu disse, eu também. E aí a gente se encontrou, se conectou. Tem até um movimento que está sendo feito recentemente, que é a editora A Relique, do Alisson Monteiro. Ele tem tentado juntar escritores, não só de Caruaru, mas de cidades circunvizinhas, e ele tem feito grandes projetos também independentes. São livros que são publicados, na maioria das vezes, apenas digitais. Então, falta um incentivo, falta um acesso muito grande, porque escritor tem, mas cadê a junção do escritor, com essa lei? Sabe? Então, é um grande crítico. É o benefício. Tipo, a Lei Rouanet, massa, muito boa a ideia de levar o incentivo ao artista. O lasqueira é que, por exemplo, a banda de pífano de Santa Maria do Cambucá, como o pessoal da banda de pífano de Santa Maria do Cambucá vai saber, vai preparar, primeiro, um material que pode ser aprovado, aí o benefício a grandes artistas que não precisam daquela ajuda, mas porque eles têm toda uma equipe por trás. Então, aquela equipe prepara o material, sabe o que é aceito, o que não é aceito. Muitas vezes até também tem conhecimento lá dentro da própria instituição que vai analisar isso ou aquele trabalho. Infelizmente, acontecia dessa forma. Então, acabou sendo uma lei tosca para quem precisa e acabou beneficiando quem não precisa, de fato. É como diz o ditado, na teoria é uma coisa. Quando chega na prática, nem todos acabam alcançando os objetivos. Mas você veio para cá para declamar. Então, vamos declamar. Qual o poema que nós declamaremos agora para fechar a tua participação por aqui? Minha querida Alessandra Monteiro. O poema agora se chama Moça. Apenas isso. Espera, moça, espera. O ônibus logo vem. Debaixo dessa coberta, o sol quase não bate nela. Mas ela bate no sol. Ao abanar a mão ao acaso, acreditando que de algum lado o calor vai se dissipar. Espera, moça, espera. A água é um real. O sorvete, dois. O sorriso é de graça. Senta, levanta e passa. Um passo para o lado ou dois. Passa um ônibus ou outro, ainda não é o dela. Tudo bem, moça. Espera. O sol não ficará mais frio. O tempo passará igual. De vez em quando vais dar teu lugar a um idoso. Mas espera, moça, espera. Chegarás ao teu destino. Rapaz, eu me senti indo para Santa Cruz do Capimaribe esperando o ônibus da Caruaruense. Bacana que a gente acaba se colocando nos poemas que você conta, que são situações vividas de um dia a dia, né, Alessandra? Exatamente. E o objetivo dos meus poemas é esse. Eu escrevi esse poema no ponto de ônibus ali da Cabral. Então, assim, você já pensou em outro ponto de ônibus? Outra pessoa que lê pode não ser nem aqui de Caruaru, já vai pensar em outro espaço. Por quê? Inclusive, a sinopse do livro, ela fala sobre isso. São poesias que falam da vida, do dia a dia. Inclusive, essa é a minha inspiração. Fala da vida, do dia a dia, de situações que muita gente passa. Mas quando é que você vai ver aquilo escrito e eternizado, sabe? Onde as pessoas podem adquirir o livro Como Vivem as Flores, de Alessandra Monteiro? Onde tem o livro físico? O livro físico está à venda no site da Amazon. É só entrar na Amazon e colocar lá Como Vivem as Flores, Alessandra Monteiro vai aparecer. Tanto à venda o livro físico como o e-book. Ou no site da Editora Viseu. Coloca também, Editora Viseu, o nome do livro. Aparece da mesma forma, tem o linkzinho lá para comprar. E todo mundo hoje em dia compra pela internet e chega em casa, né? Então... Mas pode entrar em contato contigo? Você dispõe também de alguns exemplares? Por enquanto, eu não estou com exemplares, porque a gente está organizando um evento de lançamento. Que vai acontecer em breve. A gente está organizando aí para março. Após março, é que eu vou estar com os meus exemplares para repassar quem for mais próximo. Por enquanto, é só na internet mesmo. Alessandra, muito obrigado pela tua participação aqui. E bacana demais quando a gente vê o jovem trilhando o caminho da literatura, o caminho da poesia. Muito bacana. Está de parabéns, viu? Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Bom, na verdade, eu não pedi o contato dela. Já que ela não tem... Ela não dispõe do livro, justamente porque ela vai fazer o lançamento. Tem março, né? Então, a galera procura lá. É só procurar você lá nas redes sociais. As pessoas te acham também? Sim, Facebook é Alessandra Monteiro. E Instagram é alessandramonteparanute.s Tem todas as informações lá também. Estou sempre compartilhando sobre o livro. Parabéns, querida. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada. Está aqui a poetisa e escritora Alessandra Monteiro, hoje apresentando o quadro da Nossa Cultura.